O Botafogo não jogou nesse fim de semana, mas seis partidas foram realizadas pela quinta rodada da Série C. Destaque para a goleada do ABC. Vamos conferir os gols. A quinta rodada da Série C começou no sábado. No Raulino de Oliveira, o Volta Redonda recebeu o Náutico e saiu na frente. Bruno Barra arriscou de fora da área, Wagner defendeu, mas soltou nos pés de Ítalo Cavalho, que aproveitou. O Voltaço ampliou após Vini Moura acertar um belo passe para Juninho Monteiro, que finalizou e marcou o segundo. O Wellington Silva derruba Leandro Bacia na área e o juiz marca pênalti. Paulo Sérgio cobra no ângulo e diminui o placar para o Náutico. Placar final, volta Redonda 2, Náutico 1. Na Fonte Luminosa, a Ferroviária venceu o Confiança. Bobeira na saída de bola do Dragão, Juninho intercepta o passe e toca para Carlão, que domina, gira e bate forte no canto do goleiro para garantir a vitória da Ferroviária. No estádio do Café, o Londrina venceu o São Bernardo. Iago Teles foi derrubado na área e o árbitro marcou o pênalti. O próprio Iago Teles foi para a cobrança e abriu o placar para o Londrina. Maurício aproveita a sobra, ajeita para a perna direita e acerta um lindo chute para fazer o segundo do Londrina. Placar final, Londrina 2, São Bernardo 0. No Presidente Vargas, no Ceará, goleada do ABC para cima do Ferroviário. Jenison recebeu livre e abriu o placar. O goleiro do Ferroviário saiu mal e Gabriel Santiago tocou por cima para fazer o segundo do ABC. Após cobrança de falta, Daniel pegou a sobra e tocou para Matheus Blade fazer o terceiro. Lucas Sampaio cruzou na área e Matheus Blade mandou para o gol. Placar final, Ferroviário 0, ABC 4. Tá aí. CSA e Sampaio correr, além de Remo e Tombense, ficaram no 0x0.